Oi gente, tudo bem com vocês? Já peço perdão de antemão pela minha voz, porque eu estou um pouco resfriada Então minha voz pode sair um pouco fanha O vídeo de hoje eu vou fazer um flip through pelo meu mês de fevereiro Vou mostrar para vocês todos os spreads que eu fiz esse mês O que funcionou para mim, o que não funcionou Então vamos lá Então como tema eu escolhi exaltar a luta feminina de alguma forma E exaltar a consciência de que juntas somos mais fortes E que podemos fazer tudo aquilo que quisermos Que colocarmos nossa energia e nossas boas intenções E que nada pode nos impedir Em fevereiro eu escolhi usar bastante figuras Então eu imprimi, todas essas imagens foram imprimidas Eu peguei no Pinterest Vou deixar o link do meu Pinterest aqui embaixo Se você quiser ir lá seguir E eu adorei o jeito que ficou Achei que ficou bem minimalista Porém superou todas as minhas expectativas dessa capa Fevereiro ficou cheio de spreads Que eu simplesmente estou apaixonada Eu nem sei como é que eu vou seguir em frente Eu contei lá no Instagram Lá é onde eu conto tudo para vocês Sobre bullet journal Eu vou deixar o arroba aqui E vou deixar o link aqui na descrição Se você quiser me seguir lá Para a gente ficar juntinha Essa página se chama monthly overview Esse é um spread muito feito Pelas pessoas que utilizam o método bullet journal E a ideia é que você consiga visualizar Tudo que está aqui pelo mês Todas as coisas importantes Os compromissos importantes Em cada dia, no dia certo E para mim esse spread funcionou perfeitamente Eu não sei porque eu nunca tinha feito isso antes Mas ele me ajudou demais A visualizar tudo que era realmente importante Me ajudou a priorizar Todos os compromissos que eram realmente importantes Para mim naquele dia E eu aconselho muito vocês a tentarem em casa Também utilizei imagens que eu mesma imprimi Peguei no Pinterest e imprimi Que eu vou deixar aqui embaixo Como vocês viram aqui no YouTube Lá no Instagram Eu viajei no mês de fevereiro Então o que eu fiz? Fiz uma checklist Uma lista Para eu checar se tudo que eu ia levar na minha mala Estava aqui Se eu precisava de mais alguma coisa Nessa parte de cá Nesse spread de cá Eu fiz uma to-do list enorme Que eu fui completando Ao longo do mês mesmo Consegui fazer a maioria das coisas Teve coisa que eu não consegui fazer Então é bom para a gente também olhar O que foi falho, né? E tentar fazer no mês seguinte Fiz uma artezinha aqui Be gentle to yourself E a lua voltou aqui com tudo, né? Eu não consegui deixar a lua Em janeiro Não consegui deixar este clima esotérico em janeiro Tive que voltar com ele Esse spread é um dos meus favoritos Eu resolvi fazer uma estante Com livros que remetem à luta feminina Então nos exemplares aqui que eu desenhei A gente pode ver o conto da Aya Cidade do Sol E foi tudo indicação de vocês Os únicos títulos que eu coloquei Foi o conto da Aya e Vox por enquanto Então se você tem uma indicação para me dar Escreve aqui nos comentários Ou então me chama lá no Instagram Que eu estou sempre respondendo vocês por lá Então vão lá, gente Me ajudem a completar esse estante linda Falta muita coisa, obviamente Mas também são muitas obras Eu sei que são Vou pesquisar mais Colocar tudo aqui direitinho E depois eu volto para mostrar para vocês também Esse é um spread em construção ainda Aqui eu fiz um mood board Coloquei algumas referências de inspiração Stronger Together Juntas somos mais fortes Grow Boss Aqui temos um weekly spread Eu esqueci de colocar o número da semana Mas eu acho que é a semana 2 de fevereiro Coloquei alguns adesivinhos aqui Que também eu imprimi no Pinterest Todas essas imagens eu imprimi no Pinterest Juntamente com aquele Esse aqui é o único weekly spread De fevereiro Porque como eu disse Eu estava viajando E aí não tinha muita função Eu fazer um weekly spread Para todas as semanas Eu não tinha tantos compromissos Então esse mês não teve tanto weekly spread No próximo com certeza vai ter E aí eu vou mostrar tudo para vocês Então já se inscreve no canal Para você não perder nadinha Eu não gostei muito Desse weekly spread que eu fiz A sensação que eu tive Foi que faltou compromissos para preencher E aí ficou tudo muito vazio E aí eu não curti muito Talvez eu faça esse weekly spread Quando eu tiver muita coisa durante a semana Para fazer Que aí eu sei que vai preencher tudo Todas as lacunas E aí vai dar para dar uma visão melhor Desse weekly spread dessa semana Esse spread eu fiz Inspiracional também São frases como Fight like a girl Girls support each other São frases que eu gostei muito E que me inspiram também E todas essas frases que eu coloquei aqui Também remetem à luta feminina Depois eu vou postar uma foto lá no Instagram Então me segue lá para você ver direitinho Em detalhes o que eu escrevi Mas basicamente eu falei Que a gente não deve desistir de lutar Porque quando as coisas eram bem piores Quando as mulheres não votavam Não podiam ir para a faculdade Não podia ter uma educação Em alguns países isso ainda é uma realidade Mas na nossa, no caso do Brasil, não é As mulheres saíram em busca dos seus direitos E lutaram para que hoje a gente pudesse sim Ir para a faculdade Votar entre tantas outras coisas Porém, como eu já disse A luta não termina aqui Ela vai com certeza demorar Mas eu acredito Que de pouquinho em pouquinho A gente vai conseguir mudar esse mundo sim E é isso Esse spread ficou maravilhoso Meu Deus do céu Já tem foto lá no Instagram Eu fiz uma playlist Empoderadora Então temos aqui pessoas como Beyoncé Ninguém menos Ninguém mais do que Beyoncé Jojo Ariana Grande Lil Mix Kelly Clarkson Luisa Sonza Falling Line Da Cristina Guilhera e Demi E eu amei esse spread Eu amei o jeito que ficou E são músicas que falam sobre empoderamento feminino Por último Mas não menos importante Este último spread Ficou incrível Meu Deus Eu queria poder colocar Umas 200 mulheres inspiradoras Que eu conheço Que eu convivo Então eu coloquei Algumas mulheres aqui Que para mim são Inspirações diárias Seja na música Seja nos vídeos que eu vejo Seja séries Filmes Televisão Tudo E eu amei o jeito que ficou esse spread Como eu disse Eu queria colocar todo mundo aqui Mas não tem como Então E coloca aqui nos comentários O nome de uma mulher Que te inspira também Diariamente Tá bom? Então é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal Para você não perder Nadinha Nenhum vídeo E me segue lá no Instagram Para a gente ficar juntinha E aí